Enquanto alguns limpam, outros preferem que a notificação chegue, ou melhor, a cobrança. É porque agora, com a mudança na legislação municipal desde julho deste ano, os proprietários de terrenos baldios, por exemplo, serão autuados sem a presença da notificação. A legislação estabelece que o proprietário do imóvel tem que manter seu imóvel limpo. Desde a implantação da nova lei, foram mais de 3 mil multas em vários bairros da cidade. Entre os locais com maiores índices de terrenos sujos, tomados por Matagal ou abandonados, estão nos bairros Cidade Satélite, Citurão Verde e Paraviana. Hoje a gente tem a figura da questão das doenças, dengue, zika e tudo mais. Então, um terreno sujo propicia muito o acúmulo da água, da água parada, que vai propiciar o aumento desses mosquitos. A gente tem também a questão da violência. A intenção do município não é multar as pessoas, mas sim que elas tenham consciência que tem que manter o terreno limpo. Hoje a multa equivale a R$ 560. Em caso de reincidência, o dono do terreno pagará 50% a mais sobre o valor. Mas se ele limpar o terreno dentro do prazo de 30 dias após a autuação, terá 50% de desconto. Os donos dos imóveis ainda podem recorrer no prazo também de 30 dias. A não quitação acarretará em dívida ativa no município.